Vamos lá, quem vai entrar? Ai, molei aqui. Ai, molei aqui. Nossa, quase que não consigo cortar. Dá pra colocar a sua live na TV. Vou colocar ela pro meu pai ver. Dá? Dá. Ela não vai querer me ver. Seis pessoas. Julinha. Oi, Fátima. Lindona. Rosa Porto. Oi, gente. Olha, tô com diretora, viu? Olha aí, é Julia Gomes, minha diretora. Eu sou brava, hein? Eita, nós. Marilene, Solange Sol. Vocês estão me escutando bem? Rosava. Boa noite, lindona. Solange, Marilene, Déuma Gonçalves. Oi, Neide Vorron, lindona. Rosa Porto. O som tá bom? Gente, não tem jeito, olha. Obrigada por compartilhar. Gislene, Jéssica, Breira Leite. Boa noite. Obrigada, Neide, por compartilhar. Gente, tão calor. Tata Artes. Beijo, lindona. Beijo, lindona. Marilene, Valéria, Lins. Boa noite. Obrigada. Eu falei, Rosinha. Ó, tão te dando boa noite, eu, Fátima Silva. Tudo ótimo? Obrigada, Anaí. Obrigada. Lu Brilhante. Lu Brilhante, minha super fã. Tá ótimo, Rosa? Mônica Rodrigues, Zaneide, Lu Brilhante, Rosalva. Que bom. Obrigada, gente. Ai, molhei o papel aqui. Ó, tô cortando os papéis do sorteio. Oi, Rita. Tudo bem? Vamos lá. Gente, eu esqueci de cortar os papéis para sortear a caixa com os venizes que o Walter mandou da F. Water. Valéria, cadê a minha irmã? Oi, Cleusa, lindona. Oi. Tá na Dona Hilda? Manda um beijo para a Dona Hilda. Ó, a Neide Borrom está falando do Júlio. Oi, Júlia. Rita, boa noite. Raquel Oliveira. Maria das Neves, boa noite. Caça de Paula, boa noite. Zaneide, lindona, boa noite. Mônica Rodrigues, boa noite, linda. Queridas amigas, amanhã, nove horas da manhã, live da Rosa Porto. Rosa Porto Artes, vai ser show de bola. Boa noite, Patrícia Donizete. Menina, esqueci de transferir hoje, me desculpa. Eu, eu, eu botei teu nome, peraí. Eu botei teu nome? Vai falando, filha, que agora eu não... Sandra Soares, boa noite. Ué, Rita, será que eu me atrapalhei? Rita, que nome, que artista você escolheu? A Nair falou maravilhosos esses verdes. Ah, é, né? Solange Macari, boa noite, lindona. Mara Ribeiro. Boa noite, Soraya Campolina. Boa noite, Mara. Rita, tu escolheu um nome aqui na Brincadeira dos Artistas? Será que eu escrevi errado? Oi, Vanda Rangel. Helena Morão, boa noite Vamos compartilhar, chamar as amigas Rosi Ramos, boa noite Seja bem-vinda Vamos chamar os amigos, colocar nos grupos Vamos botar pra subir Botar pra subir Verniz top das galáxias Isso aí Agora Cadê a Rita? Eu pareço uma menina? Obrigada Ó gente, peraí Não, menina, né A minha filha não vai nada, gente Peraí que eu vou pegar a caixa Bora lá, bota pra subir Bota pra subir, bota pra subir Filha Aconteceu de mim Magali Soares Anoni Como participar do sorteio É sim É... Esse sorteio foi da semana passada Obrigada, Sandra Oi, Sandra Riato Ô, 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 minha diretora Tá, você tá falando aí? Não, mas vai aí, acompanha Essa minha diretora tá deitada Assim É, diretora Ela tá me mordendo Então Como participar do sorteio É... Peraí Ai, meu Deus É o meu quarto Eu esqueci Esqueci de... Oi, mamá Mariana Castro Então, gente É... Você escolhe O nome de... De um artista É... Que custa Dez reais E aí você participa Do sorteio É... A semana passada É... Elas participaram do sorteio E eu vou sortear agora Essa caixa aqui Com Três vernizes DF Water Esse aqui é Verniz Galáxia Esse aqui É o verniz Perolizado Rosé Gold Maria José Silva E esse é o Verniz Mogno Excelente cobertura Em MDF Gente Vocês lembram que tinham Eu tirei pra Passar outro Estêncil, tá bom? Eu vou arrumar E bora Botar pra subir aí Gente Quem me ajuda Ué, eu tinha Baixado aqui Meu... A Karen mente Falou assim Que você tá animada A pura alegria Obrigada, Karen Eu não tinha visto Esse comentário Ah, o Galáxia Lançamento Ó, quero que Sua assim Mãe, usa algum paninho Pra enxugar o bolso Tá brilhando Tô, menina Tô sim Vai dar batidinha Não esfrega Não esfrega Ai, essa é a minha diretora Que se não sai a base Quem? Não precisa falar Que eu tô com base Ai, vou acreditar Que essa cara É vermelha Irandir Boa noite Fátima Vieira Que saudade Bom Ó, bota pra subir aí Bota pra subir Vamos Compartilhar nos grupos No WhatsApp Chama o pessoal Chama aí Vai ganhar? Bom Eu vou ler aqui Tem um negócio Surpreso na tua boca E tu botou Paleta do batom Tem? Tem um negócio Aqui, ó Você passou a língua Você engoliu Ai, eu não sei Oi, Leia Você engoliu Ah, você tá saindo hoje De balneário A Leia Tava em balneário Camboriú Tu tá Tu conteu É do plano Ah, não foi mal Fofocou Pois é Não precisava Dizer que eu tava Com base, né É o calor Oi, Ana Paula Rochete Cida Amazone Eu tinha baixado aqui Que ele grito Boa noite Seja bem-vinda Compartilhem Vamos chamar as pessoas Me ajudem a Ó A subir esses números Gente Bom Vamos lá Pro sorteio Dessa caixa aqui Antes disso Eu gostaria de pedir Pra vocês Tu se animou, Karen? Eu queria pedir Pra vocês É... Me ajudarem Eu tenho 295 Inscritos A Neide Borrompou Porque eu com a outra língua Obrigada, Neide Desnecessário Nós nem precisamos De maquiagem É verdade Eu não preciso Cadê você, Patatinha? É que tem dinheiro A gente não precisa Mas ajuda Ajuda É Então, gente É... Oi, Patrícia Fuxida Obrigada Minha super fã Mais um Uau Luciana Ladelka E Adelka Tudo bem? Edna Maria Boa noite Gente Filha Vai falando pra mim Pra eu poder Que entrou Tá Luciana Ladelka E Adelka E Adelka É porque eu achei Que era um L É Eu vou falar rapidinho Ah, Patma Tá muito linda Maquiada O cabelo Tá show Uuuu É só ver Obrigada, Edna Gente Ó Já me sequei Mas aqui não tem jeito Aqui tá muito quente Obrigada Luciana Ladelka Super fã Uhul Obrigada, Patrícia Fuxida Gente É... Quem pode Nath Oi, Nath Seja bem-vinda Boa noite Gente, eu gostaria Que vocês fossem lá no meu YouTube E se inscrevessem Daniela Medea Artes Eu tô fazendo uma campanha Vamos ver se até 20 de abril Eu consigo mil inscritos Quem pode me ajudar nessa? E se vocês puderem É... Me seguir Lá no Instagram Daniela Underline Medea Underline Arts Tá? Vou pedir essa ajuda pra vocês A Mari Ribeiro falou Ah... Não, a Karen Vendes Falou Artesão é tudo linda Né, não? A Patrícia Biazoni Mandou Boa noite Boa noite A minha irmã Bombeiro Tá em Tubarão Gente A Zaneide Escolheu Humberto Martins Obrigada Maria José Irandi Obrigada A minha mãe A minha mãe escolheu Lázaro Ramos Tá chovendo, Ana Paula Ontem choveu tanto aqui Mas tá quente A Valéria, minha irmã Escolheu Emílio Dantas Vamos ver Bota pra subir Turminha A Solange Sol Escolheu Juliana Paz A Fátima Pífero Escolheu Tarcísio Meira Norma Santana Boa noite Obrigada por compartilhar Nath A Helena Mourão Escolheu Tiago Lacerda Obrigada Edna Obrigada Isso aí Zaneide Bota Praça Miga linda Você tá com tudo A Norma Santana Falou Boa tarde Boa tarde Norma Santana Boa noite Já né Aqui É porque Acho que ela escreveu Meio estranho Acho que ela é de outro lugar Tia Mira Minha tia Escolheu Vera Fischer Vamos lá A gente Chama as pessoas Meu pai Escolheu Murilo Benício A Neide Borrão Falou assim Miga lindão Você tá com tudo Obrigada Neide Meu tio Toninho Escolheu Lauro Cardoso Linda Regiane Boa noite Seja bem vinda Essa daqui Não consegui Entrar em contato A Luciane E a Delca Tá perguntando Por que esses atores Ah é a brincadeira Dos artistas Você escolhe o nome De um artista E cada nome De artista Vale dez reais E hoje Quem escolheu Na live passada Está É A sorteada Vai ganhar Essa caixa Com três vernizes DF Water Vamos ver Adriana Esteves Quem escolheu Foi a Solange Macari A Rosa Porto Escolheu A Bete Faria Aquele Morão Escolheu Tony Ramos Wanda Rangel Super fã Mais um Wanda Uhul A Sandra Riato Escolheu Malvino Salvador Ah É Isso aí A Zanedi Silva Fábio Assunção Zanedi falou assim Que venha pra Mauá É Ai Não arrumei Esses daqui Peraí A Fátima Silva Escolheu Rodrigo Lombardi É É um tipo De rifa Isso Isso aí Só que daí É uma brincadeira Dos atores A Nessa Água Sovas Mandou É Nossa prima Sabia É Nossa prima Oi Marilene Helena Boa noite Matheus Solano Foi a Cris Carvalho Aê Gislane Silva de Souza Boa noite Minha cunhada Linda Regiane Costa Samalai Seja bem-vinda Que bem Galpa Argentina Buenas noites Norma Santana Vou chacoalhar A Gislane Silva Boa noite Boa noite Boa noite Gislane Vamos botar Para subir Gente Compartilhar Me ajudem Compartilhando Vocês me ajudam Muito A divulgar Meu trabalho Eu balanço a caixa Agora eu vou dar Para minha filha Filha Tânia Fulanes Boa noite Seja bem-vinda Filha Tu consegue vir aqui Porque para as pessoas Verem que você Renata Lucatelli Boa noite Super fã A mãozinha dela Não estou vendo Não estou vendo Vamos ver Quem vai ganhar Essa caixa Oi Tânia Fulanes Com três venises DF Water Ah Mário Eu não acredito Que acabou a bateria Vamos ver Tchan 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 Ai lindinho Gente Foi uma pessoa Meu marido Está me assistindo Gente Foi Quem falou Saiu Vera Ficha Quem escolheu Foi a minha Tia Mira Gente Ela está em Balneário Camboriú E lá na Casa da Valéria Valéria Você está por aí Cíceri Lua Boa noite Minha irmã tá por aí, avisa pra tia Mira que ela ganhou a caixa Gente, foi minha tia sorteada Eu coloquei no televisor, tô assistindo Então, gente Aqui, tia Mira foi sorteada Maria Aparecida, boa noite, seja bem-vinda Não consegue? Não, tá, eu coloquei É... eu não entendi o que me mandaram Gente Ó, o Cleonice Goulart mandou boa noite, Maria Aparecida Ó, agora vai ser ao contrário Eu vou pedir É, vai Só o Urbinat mandou oi Oi Sol Olha Boa noite Sol Essa aqui Solagiantas, boa noite, seja bem-vinda Quem tá botando carinha de choro? Ó, essa caixa vai ser a caixa da brincadeira dos artistas Eu vou pintar ela ainda aqui dentro E tem repartições É um porta-joia, tá? Ó, comprei no mundo da Bela Olha Agora vocês vão escolher os artistas Pra eu sortear na quarta-feira que vem Aí, a Solange e Andres mandou boa noite Boa noite Solange e Andres Vou esperar aqui Vamos lá, gente Quem aqui quer participar? Dez reais Olha Gol do Santos Meu Deus Meu Deus Tá tendo jogo do Santos aqui Fecha a janela, filha Senão tá muito barulho Gente, alguém vai escolher o nome de um artista? Hoje vai ser diferente Vamos lá, vou esperar Escolha o nome de um artista Pra concorrer semana que vem A essa caixinha aqui Chegou a patatinha Nossa, mas ela ficou doida com o gol do Santos Oi, Fred Buenas tardes Serra É serra bem-vindo? Não sei Humberto Martins Vera Fischer A Praza Neide Vai vendo aí, filha Olha os aportes Já ganhei Vai vendo o que elas vão escolher Não foi gol? A Maria José Silva falou que não foi gol Foi quem, então? O que aconteceu? Começou o jogo, então? A Zaneide escolheu Dois nomes de artista Edna Maria, boa tarde Oi, Edna Alguém mais vai escolher o nome de artista? Rosa Porto Eu quero qualquer nome Qualquer nome? Tony Ramos Pra Rosa Porto Quem mais? Karen Mendes falou assim Vai fazer alguma pecinha pra gente hoje? Sim, sim, sim Vocês vão ver Vocês vão adorar É... Tá descendo? Quem mais vai escolher o nome de um artista? Natrave? Vou esperar mais um pouquinho, gente Ah, deixa eu... Enquanto isso Eu vou colocar o meu telefone Nossa, vocês fizeram uma escândala por causa que a bola foi na trave? Vê se alguém escolheu mais algum artista Gente É... Meu telefone não foi gol Começou o jogo É... Quem quiser nome de artista Pra concorrer a essa caixinha Meu WhatsApp está aqui embaixo Fixado E aí vocês me chamam, ó A Zanê de Silva escolheu Humberto Martins Vera Fischer A Rosa Porto escolheu É... O Tony Ramos E filha, fica de olho se alguém pedir Pra eu escrever aqui Tá? Gente Veja se eu... Quem? Ah Gente Põe pra subir Vamos lá, gente Chama as pessoas Chama as pessoas Pior que três É o Santos Daniela Anoitei Time Daniela Norma Eu não entendi Pior que a terceira vez É o Santos Não fez gol Não entendi Oi, Sueli Consenso Antônio Fagunes As Solangeantas Ah, porque começou o jogo agora E só quando que começou o jogo Já fizeram um maior barulho aqui Porque todo mundo... Aqui a gente mora em Santos, né? E aí todo mundo aqui Dá para o Santos Norma Santana Que artista você quer? A Dani falou assim A Dani A Rosa Porto falou que quer que você amarre o cabelo Porque está sentindo calor Mas não é cabelo não, Rosa É... Cadê? Eu botei o prendedor aqui Está debaixo da caixa Debaixo da caixa Ó, filha Eles vão pedir para anotar o nome E você me fala Mas não é cabelo não... É... Ui Gente, então vamos lá Vamos começar para não demorar Gostaria que vocês chamassem mais amigas Para me ajudar no trabalho Começou o Dani Apatati mandando É verdade Gostaria que vocês chamassem Mais pessoas Mais amigos Para divulgar meu trabalho Eu quero aqui Mãe Mãe Quem ganhou Essa caixa Foi a Tia Mira Saiu o nome da Tia Mira Vem com três tintas DF Water Fala para ela Que é ela que ganhou a caixa Gente Então Vamos botar para subir Me ajudar na divulgação Do meu trabalho É... Chame as amigas Adriana Irte Irneide Dona Irneide Minha diretora está aqui Obrigada Solange Andas Compartilhar É... Gente Eu preciso falar uma coisa para vocês Gostou mãe? Gostou Eu ganhei Duas parcerias Uma É da minha amiga Edna Maria É... Parceria de renda de biscuit Ela fez uma live ontem Com a renda dela Então Minha linda Eu tenho que sair Vai começar a aula Aê A aula da Cris Eu vou assistir depois Mas Compartilhou Compartilhou Obrigada gente Obrigada E... Eu ganhei a parceria Da Edna Maria É... Foi a tia que ganhou Valéria Compartilha E eu ganhei Uma segunda parceria Que é da Nath Caroline Natália Caroline A ela ficou feliz Ai que bom Obrigada A sua tia nem pinta Ela é professora Ela pode trabalhar Com os alunos dela Ela dá aula de artes Olha aí Que legal Né tia Gente Então Boa noite Passei só pra deixar um beijo Precisa sair Ai que triste Então gente Tô muito feliz Com essa É... É... Parceria Da Edna Maria Com as rendas de biscoitos E com a Natália Caroline Com... É... Scrapbook E guardanapos E slim paper Também Gente Muito feliz Ah tem aula da Cris Prado Tá bom Gente Manda um beijo pra Cris E... Gente Tô muito feliz Obrigada Tânia Daniela Novaes Obrigada Rosa E eu tô muito feliz Com essas duas parcerias Assim Dançou pra tia A tia dela É professora de artes Obrigada Zaneide Obrigada Maria José Silva Agora minha filha Que vai ler Eu vou tirar os comentários Porque eu fico conversando Tá garelando Muito obrigada Gratidão Pelas parcerias Natália Caroline Edna Maria Muito obrigada Ela está tentando entrar? Tá Agora quem vai ler É a minha diretora Júlia Gomes Marlinzinha Amaral Seja bem-vinda Linda Parabéns Dani Você merece Natália Caroline A dânia maravilhosa Ai gente Obrigada Tata Hoje eu vou usar as flores Tata Muito obrigada Agora eu vou baixar E quem vai falar É a minha filha Tia pode doar Ok Sua sobrinha Ai obrigada Nat Natália Caroline Francisco Rodrigo Boa noite Dá pra enxergar aí filha? Dá Dá? Adriana Adriana Isola Dona e falou Boa tarde Boa noite Já Gente É o seguinte A Mira Acabou de entrar na live Tia Mira entrou? Obrigada Nat Oi Tia Mira Amiga Deus te guarde Você e suas parceiras Obrigada Edna É nóis Obrigada Mara A diretora é linda Aguardando ela vir comer comida japonesa comigo Ela tá indo amanhando Ela tá indo amanhã aí já Eu já tô aí já Sandra Bochá Minha linda Maravilhosa Boa noite Ai eu não vou ler Eu vou tirar Isso Ela vai roubar meu salário É vou roubar o salário dela Eu vou tirar os comentários Pra poder explicar pra vocês Senão eu fico tagarelando E a minha filha vai ler Tá gente Arrastei os comentários Vamos lá Dá pra enxergar bem? Dá pra enxergar bem? Calma aí Que tem uma mocinha Atrapalhando aqui A mocinha Mostra a mocinha Que tá atrapalhando Tem uma mocinha Que tá atrapalhando A live Ô moça Que eu quero ler os comentários Dá um tempo E ela não deixa Olha lá você Olha lá Olha lá você Oi Olha lá Ela não deixa Eu vou ler os comentários Ela vai ficar falando Au au Pra vocês aqui na mesa Gente Eu vou fazer uma forração de caixa Vamos lá Vai ficar linda Coloca cola branca Ai Olha só Olha o que ela fez Branca extra Tá gente Cascores Ou pode ser de outra marca Não pode ser a cola branca escolar Porque a cola branca escolar É muito aguada E aí pode atrapalhar o trabalho Vamos lá esticar bem essa cola Filho eu gostaria de Que você me falasse Se dá pra ver bem Dá Gente espalha bem A tia Mira mandou um oi Oi tia Mira A senhora ganhou a caixa Foi sorteada A Neide Borrom falou parabéns pelas parcerias Você merece Muito obrigada linda A Marilene Martins mandou boa noite Boa noite Marilene Ó Como eu espalhei aqui gente Cadê meu rolinho? E tem alguém falando aqui Espanhol Não tô entendendo nada É a Sandra Boa tarde A sua classe minha querida Professor E olha Librito Ela é muitíssimo De verdade De muitos Muitíssimos Abraços Desde Ela é de Argentina E Deus Abraços Ixi Deus Le bendiga Que Deus te abençoe Gente ó Passem bem um rolinho Pra não manchar o tecido Tá bom? A Rosa Porto Mocinha foqueira Ah Mocinha é a Nala Gente Vocês vão Esticar bem O Rodrigo falou assim Cheguei agora Perdi alguma coisa Quem Quem ganhou Ganhou parceria amiga? Ganhei parceria Da Natália Carolina Com scrapbook Guardanapos E papéis Slim paper E ganhei parceria Da Edna Maria Com as rendas de biscuit Ah Eu tô muito feliz Muito obrigada Muito grata Vamos lá Lê-se de Almeida Oi Boa noite Beijo Quem? Lê-se de Almeida Boa noite Peraí Que agora Agora eu esqueci Qual Peraí gente Aqui Ó Vamos lá Cadê minha espátula Aqui Gente Eu já deixei cortadinho Pega o tecido Vou fazer assim Tá? Vou colocar o tecido Do lado avesso A tia Mira Oba Gostou tia Que bom E agora Vou pegar a tampa Que está com cola E vou fazer assim Ó Deixa eu ver Bem certinho O Rodrigo falou assim Parabéns minha amiga Você merece Dois E muito mais Muito obrigada Muito obrigada Francisco Tô muito feliz Faz tempo que eu não vejo A live do Francisco Eu acho ela tão engraçada É muito engraçado Agora eu vou virar Gente Ó Vamos esticar bem o tecido Dá pra enxergar bem? Olha 57 pessoas Obrigada gente Muito obrigada Ó Pode pegar a espátula Pegar qualquer coisa Assim Que vocês estiquem bem o tecido Vai ficar muito lindo Márcia Barbosa Boa noite Boa noite Márcia Seja bem vinda Olha Ficou bem esticadinho Gente Eu passei Goma laca Por que? Se você não passa Goma laca O seu MDF Pode mofar Aí mofa O tecido Também E se vocês fizerem Essa Forrar A caixa Com o tecido Clarinho Vocês passem Base acrílica Branca Tá? Passa base acrílica O Rodrigo falou assim Bota pra subir Bota pra subir Bota pra subir Agora eu vou virar A tia Miriam falou assim Gostei demais Você é muito talentosa mesmo Te amo Ai tia Obrigada Então gente Olha só Ô filha Dá pra enxergar aqui? Dá sim Dá pra enxergar tudo? Dá Os mínimos detalhes? Dá Eu tô achando Eu não tô enxergando tudo E agora? Vai demorar pra eu poder Tá Peraí Dizer E essa blusa do Mickey Que eu achei pra você Eu tenho uma do Essa é da Minnie Eu tenho a do Mickey Vermelha Vê Já consigo enxergar? Tava bom E tá bom ainda Tá bom agora? Tá Então tá Gente, olha Só tá cortando uma parte Mas dá pra ver A parte que eu vou explicar Dá pra ver? Essa aqui? Não Calma aí Calma mãe Eu tenho que saber Porque demora pra aparecer O que você fez Vamos Mudei Dá pra ver? Espera um pouquinho É que tá com delay Foi gol do Santos agora Dá pra ver? Tatiana Barbosa falou Falou Boa noite Daninha A todos Boa noite Tati Dá pra ver Se tá cortado Mas você vai mexer aonde? Aqui Espera ouvindo Você colocou o dedo Calma aí Gente, é que o delay Da minha filha Tá maior que o meu Calma aí Cris Carvalho Boa noite Boa noite Cris Aqui ó Ah, então tá bom Gente, é o seguinte Eu já deixei preparadinho aqui Pietro Verdeckia Pietro Verdeckia Ai, como é que fala em italiano? Quem que sabe aí? É, bem venuto Pietro A gente falou assim Esse tecido é de algodão? É É Ih, agora eu esqueci É aquele tricoline É tricoline Tricoline é de algodão, né? Eu acho que não Esse daí é muito durinho Passar de algodão A Vanessa Você falou que ama tecido Vai ficar linda a peça Obrigada Ai, Lu Ah, olha Eu mexia muito com costura Agora eu esqueci Mas é Eu acho que é o tricoline Vê o que a Lu fala aí Gente A Fátima Vieira falou Amo Amo forração com tecidos Gente, olha Vou cortar aqui, ó Dá pra ver? Bem aqui O que o Carvalho perguntou O que que vai fazer? Forrar caixa de tecido Ó, vou cortar aqui Passar minha tesoura Que tá mais cega do que eu O Francisco Rodrigo falou É durinho porque é goma Ah O Francisco que entende Ih, gente Eu esqueci que tecido que é esse E aqui, gente Desse lado Vocês cortam um pouquinho Assim, sobrando um dedinho Olha A Cissa Fortes falou Boa noite, Dani Boa noite, Cissa Seja bem-vinda Tereza Cristina Thomas Falou boa noite, linda Oi, boa noite, Tereza Seja bem-vinda A Cici Rilua falou Tricoline É, é Eu esqueci, ó O Tic Tac Não tá batendo Cíceri Pega cola Branca Nossa, o gol do Santos Nossa, o povo aqui do lado, gente Tá numa bagunça Passa esse jogo do Santos O Pedro não conseguiu ir lá E na vila Ó Passa cola aqui Ó Vou passar aqui primeiro Desculpa Eu acho que é a final da Libertadores Libertadores não Brasileirão Não sei Não entendo disso Ou é a final Ou é a semifinal Vou passar cola aqui Dá pra ver? Aqui nesse canto Tá todo mundo dizendo que é Tricoline É, é Tricoline Passar cola aqui Que eu esqueci Olha Aí, ó Olha, gente, ó Vou passar cola aqui Vai ficar bem direitinho Meu avô tá te assistindo Meu pai tá me assistindo? Vou pegar mais um pouquinho de cola Peraí, cadê meu? Cadê o meu? Ai, meu Deus Eu tô esquecendo Nossa Minha bandeja de zupor tá aqui Alguma dúvida, Júlia? Não Às vezes, ó Vai e volta Porque demora dos comentários subir Agora eu vou passar cola aqui A Tereza Cristina falou Dani, meu marido quer saber do jogo Ele é Santista Ó, pelo que a gente tá ouvindo as gritares aqui Já foi um gol do Santos Nossa, eles tão na maior bagunça Aqui no bar, do lado A Mara Ribeiro falou assim Eu tenho esse tecido Eu adoro Ah, você vai ver o que eu vou fazer Vocês nem imaginam A decoração que eu vou pôr Tem a ver com a camisa Deixa eu ficar aqui A Vânia Cabral falou Boa noite a todos Boa noite, Vânia Seja bem-vinda A gente não dá, tu falou assim Mas era pro Santos Ó O meu avô cheguei Oi, pai Aqui eu cortei Deixei um pouquinho a mais Mas não tem problema A Mara Ribeiro falou assim Dani, você passou cola também No lado Na lateral Ou do lado de fora? Sim Aqui, ó Passei Ó Passa cola aqui Lembrando que não pode ser A cola branca escolar É a cola branca extra Aquela cola branca de artesanato A Cissa Fortes falou Tem um tecido idêntico a esse É mesmo, Cissa Gente, ó Eu cortei um pouquinho a mais Mas isso aqui não faz diferença, tá? Porque a gente vai Aqui eu cortei assim E aqui eu cortei assim Mas a gente vai Tampar isso daqui Tá cansada, filha? Eu tô Ai Quem tá cansado o quê? Mira Medea falou O Santos vai ganhar De 3 a 0 A Tia Mira Santista Não é? O Tito Toninho também, né? Sim A Cida A Cida falou Cida Guilherme Oi, boa noite Daniela Medea Oi, Cida Guilherme Tudo bem? Seja bem-vinda A Mara Ribeiro Tá dando boa noite Pro seu pai A Mara é barato Agora Eu adoro a atenção Gente, não se esqueçam De escolher os artistas Vocês vão falar Ah, eu quero o artista Por exemplo, Juliana Paz Aí eu anoto aqui Que semana que vem Eu vou sortear essa caixinha Que esporta a joia Agora, gente Vou pegar a cola Vou passar aqui Vou passar aqui E aí Aqui, ó Tem um excessozinho Peraí que aqui Eu não deixei Aqui, ó Tem um excessozinho De tecido Aí você dobra Rosana Cristina Já cheguei E compartilhei Obrigada Rosana Cristina Seja bem-vinda Peraí que aqui Eu cortei Exageradamente Então, ó Vou fazer assim, ó Tudo tem um jeito A tia Mira falou assim Diz o nome dos artistas Ah, tia Hoje é pra escolher Escolhe o nome do artista Que eu coloco aqui Fala que ela tem que pensar no artista Não tem uma lista de artistas Isso Não tem uma lista de artistas Você escolhe o artista E coloca aqui Ó, gente É bem delicado Mas dá certo Eu deixei um pouquinho De excesso aqui Mas não faz mal Ó Agora vou colar Aqui dentro Ó A Fátima Silva falou Já fiz uma garrafa Com esse tecido É mesmo, Fátima Olha Agora vou colar Passar cola aqui Pra ficar certinho Essa cola branca É muito boa Tá enxergando direitinho? Gente Isso aqui, ó Vai ser tampado, tá? Eu exagerei aqui, ó Mas não faz mal Vou passar a cola Aqui fora E aqui dentro Vamos lá Aqui, ó Sobrou um excessozinho Tem que cortar bem direitinho Pra ficar certinho Oi, Nath Minha parceira nova Muito obrigada Muita gratidão A tia Mira falou Se pode ser cantor Pode, tia Pode, pode Próximo sorteio Em vez de ser artista A pessoa podia falar O nome da pessoa Que ela gosta Pra dar sorte É, mas Agora Como eu comecei com artista Pode ser artista Pode ser cantor Não No próximo sorteio Isso Olha, gente Aqui Eu cortei um pouquinho Errado Mas eu vou Ajeitar Com um pedacinho De De Como é que fala? De tecido Ó, a Isida Rocha Alessandra Rodrigues E a Lina de Fátima Mandaram boa noite Boa noite, linda 72 pessoas Muito grata Por todos estarem aqui A Annalícia Oliveira Mandou boa noite Boa noite, Annalícia Oliveira A Marilene Martins Falou Dani Você falou Que quando o pano É branco Passa o que? Ah Você vai passar Em primeiro lugar A goma laca Pra proteger bem O MDF Pra não mofar, né E quando o tecido For claro Você pinta A caixa todinha De base acrílica Aquela base Pode ser de qualquer marca Mas tem que ser A base acrílica Pra proteger mais ainda A caixa E não amarelar o tecido A Cida Guilherme Falou Dani Faz os cantinhos Com cartão de crédito velho Ou uma espátula facilita É mesmo A Delma Gonçalves Falou É cola branca comum Ou cola de tecido? É cola branca Comum Quer dizer Extra Adesivo PVA A Tia Mira falou Que ela quer o Padre Fábio de Melo E o Padre Marcelo Rossi Ai que legal Padre Fábio de Melo E o Marcelo Rossi Tia Mira Padre Marcelo Rossi Tia Mira Legal A Marilene falou A Marilene Martins falou Que passa alguma lata Ah Na caixa Ou no tecido A Ivone Antunes Mandou boa noite Boa noite Ivone Aqui ó Eu não prestei atenção Meu irmão Tá dizendo que não consegue compartilhar Pede ajuda aí pai A Línea de Fátima Tá apertando O que você tá fazendo É uma caixa Forração com tecido Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Já sei Sejam bem vindas meninas A Adriana quer que você mostre a cola novamente Ah tá É a cola Cascores Extra É maravilhosa Não pode ser cola branca escolar Porque a cola branca escolar é aguada E sempre Pode estragar o trabalho Entendeu Essa aqui é maravilhosa E rende Gente faz tempo que eu comprei ela Viu Rende Cristina Farias Mandou boa noite Boa noite Cristina Farias Então gente Depois eu ajeito aqui Depois eu vou ajeitar esse defeitinho aqui Que eu não reparei Eu já vou fazer a decoração Da tampa Tá bom Carla Ribal Que peça é essa? É uma caixa Com forração de tecido A Marilene falou Quando eu faço caixa Com pano e peito Com fita Ó É essa caixa aqui Vai ser essa caixa A Tia Mira falou Tio Toninho quer brincar Roberto Carlos Jovem Guarda Ai que show Roberto Carlos Pro tio Toninho A Débora Salomão falou Oi Tia Dani Cheguei É a Bela Oi Bela Tô de diretora Ai Esqueci de uma coisa Eu quero comer comida japonesa Com a Tatá Onde é que ela mora? Mora em São Paulo Vamos pra lá? Ô Compartilhou em modo público Gente Aqui Rita Alckmin Boa noite Boa noite Rita Alckmin Seja bem vinda Aqui tinha que ser um papel cartão Eu maluca Peguei cartolina Esqueci Então vamos lá O Will Car O Will Car Falou Cascola É assim que chamamos Aqui no Pará Como? Cascola Cascola? Acho que é a cola cascores A Ivone Antônio falou Eu tentei forrar Uma com Uma O canto não ficou bom É Tem que ser bem Cortadinho Bem É Como é que faz? Tá Patrícia Oliveira Falou Boa noite Boa noite Patrícia Seja bem vinda Compartilhem Chame as amigas Carla Ribal Que brincadeira é essa Que vocês estão fazendo? É assim Olha Você escolhe o nome De um artista De um cantor De uma pessoa Que você gosta De uma televisão É 10 reais Cada nome E semana que vem Vou sortear Essa caixinha Aqui ó É um porta joia Só que eu vou terminar Aqui dentro Eu vou pintar De rosa antigo E colocar as divisórias Mas elas Eu fiz na live Passada Olha Aí você escolhe O nome de um artista Eu coloco aqui É 10 reais Cada nome Ericélia Boa noite Oi Ericélia Boa noite Seja bem vinda A Carla Ribal A Carla Ribal Falou Vai forrar a caixa Com tecido Por dentro Também Eu vou Vou mostrar agora Pera só um momentinho Ah na verdade Seria melhor Aqui O papel cartão Eu Peguei cartolina E esqueci Eu sempre faço Confusão Gente Dá pra ver aqui Dá pra ver direitinho Aí Júlia Dá Linete Oliveira Boa noite Beijo de São Lourenço Minas Gerais Oi Linete Seja bem vinda Gente Desculpa A Kátia Regina Falou Boa noite Daí eu vou compartilhar Se isso depois Estou naquele Preço que te falei Melhoras Kátia Muito Melhoras Gente Vocês vão pegar Um papel cartão Não cartolina Que é muito molinho Mas eu esqueci Eu me atrapalhei Ó Vamos ver Ó Júlia de Sousa Eu adoro Boa noite Já tá com sono Vocês vão colocar aqui Mas vocês não vão colocar Só o papel Vocês vão Fazer o seguinte Ai meu Deus Papel Venha cá Venha cá papel A Will Carr Falou Tentei fazer Um porta absorvente Porém Mas tudo Ficou cheio Molinhas Manda beijo Pra minha filha Iana Radacha Que estar aqui pedindo Iana Radacha Cadê? Um beijo Iana Radacha Eu acho que é Radacha Radassa Sei lá Radassa Cadê? Não tô vendo aqui Meu celular travou Radassa Um beijo Esqueci Esqueci Iana Radacha Um beijo Iana Radacha Seja bem-vinda Lina Radacha Linda Oliveira Vamos ver se esse daqui Dá Então gente É assim ó Rita Oliveira Boa noite A todas Será que foi esse? Não Esse daqui É daqui Tô fazendo uma confusão Não hein É normal Tá gente Eu esqueci Qual comedi Esqueci Gente Vou pegar esse aqui A Cleonice Clauzino Falou Boa noite linda Se inscreve Se inscreve Você e seus amigos No canal da minha filha No Youtube Pedido De mamãe O nome é Tatiana Baquio Como? O meu avô O meu avô Falou assim Bota pra subir A Cleonice Cleonice Falou Boa noite linda Se inscreve Você e seus amigas No canal da minha filha No Youtube Pedido de mamãe O nome é Tatiana Baquio Tatiana o que? Baquio 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 Boa noite Sara Batista Boa noite Primeira vez Vendo sua live Seja bem-vinda Sara Batista Que seja a primeira De muitas A tia minha Produtora Tecido Daniel Papel Esse aqui O vermelho É tecido Esse aqui É papel É cartolina Só que tem que ser Com papel cartão Eu me atrapalhei Comprei cartolina Mas eu vou explicar Para vocês Vamos lá Eu vou falar assim Eu quero Cleber Lucas E Laurinete Lauriette Ah tá Peraí Cleber Pega aí Pra tu ver o nome Que é diferente Oi Alessandra Venance Minha parceira maravilhosa Cleber Lucas Para minha mãe E Lauriette Lauriette Para minha mãe Cassilene Silva Boa noite Alessandra Venance Minha parceira maravilhosa Cassilene Tia Mira Obrigada gente Bom vamos lá Agora gente Para fazer o arremate Vamos cortar assim Ó Ai quando eu fico muito tempo No celular Me deu dor de cabeça Também porque você Tá deitada Filha É quando eu fico muito tempo Por ela no celular Sem parar Não mas é que Esse jeito que você Tá aí Dá A deitada Também tá da ruim Ó gente Vocês vão pegar A gente mediu né O papel aqui na tampa Você pega o tecido Bota pra subir né pai Ai Ó Vamos passar cola aqui No papel Passa nele todinho Lucene Boa noite Boa noite Lucene Gomes Seja bem vinda Deixa eu colocar mais Sacola é muito boa Gente Ela é tão econômica Faz tempo que eu comprei ela Gente Essa parte que eu passei cola Vocês vão virar A tia Mira falou assim Essa secretária que você arrumou Sei não Acho que vai pedir demissão logo logo Não vai nem receber o salário direito Eu quero o desse terceiro E as férias Gente Ó Minha família em peso Escolheu aí os nomes dos artistas Depois não reclama que Sua família que ganha você Sua família que compra O que que foi Hã Depois o reclama Que sua família É Vamos aí gente Agitar aí esse Ó Astas Basti falou Boa noite Boa noite Astas Então vocês vão fazer assim Tá Vocês vão fazer A minha avó falou assim Meninas Depois vão lá no Instagram Segue essa secretária Hoje ela está demais Nos stories É Qual é seu Instagram Julia Ju Gomes FG Põe aí Vou pôr Põe o meu também Tem Ó Corta aqui Corta aqui Vamos tirar Ai eu não lembro Como é que é meu Instagram Ó Gente Ó Calma aí Deixa eu olhar Como é que é meu Instagram Que eu esqueci Agora vem aqui ó Ah tá Certo Cortem aqui Nazaré Rufino Oi Dani Oi Nazaré Rufino Cortem aí Eu vou falar assim Daniel e Samuel Que isso Só quer pai Escreva aqui Daniel e Samuel É da Bíblia É pra escolher Acho que é Pergunta pra ele É pra pôr aqui No nome da brincadeira Dos artistas Luciene Gomes É o que você está fazendo Não entendi Acho que ela cortou O que você está fazendo É forrando uma caixa E isso daqui Vai ser Ai esqueci o nome Ai meu Deus O acabamento Vou te mostrar Esqueci a palavra Aparecido Fernandes É uma dupla gospel Ah então Não é dois nomes É uma dupla gospel Qual é o nome? Daniel e Samuel Vamos gente Se meu avô não fala Ele tem que comprar dois nomes Gente vamos lá Estela Maria Alencar Boa noite Boa noite Estela Seja bem vinda Vamos lá amigos Vamos escolher Só o Zanete Que escolheu Vai ganhar minha família De novo hein Olha Dá uma puxadinha Boa noite Boa noite Olha só Aqui ó Como vocês tem que cortar Entendeu? Nazaré Rufino É tecido É tecido Nazaré Olha como tem que cortar Falta esse aqui ó Ó Corta assim ó Em triângulo ó Corta essa parte Renata Cristina Dânia Põe Xuxa E Sasha Nem sei o que é Mas põe aí Ah é minha amiga É pra ganhar É dez reais Cada nome Pra ganhar Pra ser sorteada Essa caixinha Na Quarta-feira que vem Xuxa E Sasha Né Então são Dois nomes Vinte reais É Renata Cristina Sim Love Oi Mônica Seja bem-vinda Obrigada Renata Por escolher o nome dos artistas Agora Tata Artes Tata Artes Ian Sommer Sei lá Vem aí Cadê? Quem é Tata? Eu não conheço Ian Sommer Você fala Não sei falar Não sei falar Não sei falar Não sei falar Alessandra Muriel Falou Boa noite Boa noite Lindona Gente Então agora Vamos fazer assim Olha Passa cola Aqui no papel E no tecido Deixa eu colocar mais cola Carla Almeida Dani Se você usar Cantoneira Não é mais fácil? Cantoneira? Como assim? Qual? Ô Carla Cantoneira? Decifra aí Que o tipo de teco Não tá bom não Acho que é pra você Colocar nos cantinhos Pra não ter que fazer Esses acabamentos Ou cortar com a cantoneira Não sei Carlometo Me explica aí Porque Eu não entendi Gente Foi outro gol do Santos Será? Acho que não Tô ouvindo outra coisa Vê se a Carlometo Explicou Ó Tá passada a cola Você vem aqui Vira 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 aqui A Carla falou Pra cortar os cantos De tecido Do papel Mas eu não sei Que Cantoneira Eu não conheço Carla Ô Carla Tem meu WhatsApp aí Depois tu me mostra O que que é No WhatsApp Meu WhatsApp Tá fixado aí Depois eu quero saber O que que é isso Não conheço Quer dizer Ou eu não entendi Ó gente A cantoneira Que usa na cartonagem Ah Não Não conheço Não Carla Eu quase Não faço Muita cartonagem Quer dizer Não faço Cartonagem Por isso que Eu não conheço Se você puder Pegar no WhatsApp Me mostrar Uma foto Eu agradeço Bastante Assim é bom Daí eu fico conhecendo A avó falou Dani Vou sair só um pouco Já vou Não vai sair não Pai Se você quer ver o jogo Né Quer dar mais capado Pra ver o jogo A Alessandra Murilo Falou É uma cantoneira Que se chama Fio de cabelo Fio de cabelo Vou procurar Gente Obrigada Eu gosto Tá vendo Como é bom A gente Sempre aprende Umas com as outras Fio de cabelo Vou procurar Carla Meto Falou Te mando foto E super Pratico E super Pratico Ela pratica Essa técnica Ah Obrigada Carla Muito obrigada Olha gente Que bonitinho Que fica Olha Agora Peraí A Tata falou Ele fez o Silvio Tempo de recomeçar Regras de atração Séries Lost The Vampire Dies Ah Não sei qual é É Smile Ai Eu acho que eu sei quem é É que eu não gravo o nome Não Eu sei qual é a série De Vampire Dies Mas eu acho que eu sei quem é O ator Ana Paula Rochette Falou É aquele triângulo Que chama Fio de cabelo Ah Ela está explicando Ela está explicando a cantoneira A Mara Ribeiro falou Vamos que vamos Bora lá Meninos Iupi 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 Né Mara Peraí A Cristina falou assim Mas você pode tirar Com a régua também Tirar Ah Sim 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 Mas o que a Ana Paula Rochette Falou que eu não entendi É aquele triângulo Que chama Fio de cabelo Ah Eu vou procurar Gente Não conheço Ou eu não lembro Eu tinha baixado o celular A Ana Paula Rochette Todos os dias Todos os dias Aprendemos É verdade Naí Mesmo É Tem um ditado Lá vem Eu com os meus ditados Que eu não lembro Ai meu Deus A Marilene Martins Falou Você mostra pra mim Dani O que? Não sei Ah Tá O Ai meu Deus A cantoneira Né A Mara Ribeiro Somos Eternos aprendizes Na escola da vida Aprendendo sempre Somente Para errar menos Isso aí É Quem Tem uma frase Eu acho que é do Paulo Freire É Quem aprende Não Quem ensina Aprende Ai gente Esqueci Karen Mendes Estou fazendo um Porta Biju E vendo sua live Não perco jamais Ah Quem? Karen Mendes Obrigada Karen Ó gente Agora ó Olha que lindinho O que fica Tudo ajeitadinho Peraí A Marilene falou Você mostrar a cantoneira Depois Ah tá Quando a Carometo Vai Me mostrar Olha gente Que forradinho Fica Ah tá Ai Ai Alguém se machucou Ih filha Me ajuda aqui Alguém se machucou Ai gente Voltou pai Fio de cabelo É uma ferramenta Triangular Que faz os cantinhos Perfeitinhos Para papel e tecido Ah Que legal Tô aqui Trabalhando Assistindo Dani Te mandei a foto Obrigada Júlia Saiu um gol Agora Estamos sempre Aprendendo Isso aí Obrigada Tia Tu caiu Naí Chama a bula Rodrigo Gente Estão aí Cuidado Para você não Isso Quem Ensina Aprendido Duas vezes É verdade Ai Ai Gente Que barato É tão gostoso Né Fazer live A gente conhece Muita gente A gente conversa Troca ideia Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Olha gente Isso aqui é um excesso de cola Olha como fica Forradinho Gente De gel Eu gostei Mas é melhor Vocês pegarem O papel cartão Eu coloquei com cartolina Aqui Eu vou fazer uma gracinha Travou aqui Travou porque Caiu né Aqui eu vou colocar Depois uma fitinha Tá Vermelha Agora Eu vou fazer o seguinte Eu já vou arrumar A caixa Porque isso demora Muito Então vamos lá Passa fita Gente O passa fita É fácil Né Deixa eu tirar Um pedacinho Lá do começo Aqui ó Vocês vão colocar aqui Pega uma fita de cetim Opa Põe aqui Parece que cai na internet É porque aqui Ó lá Aí cai Ai gente Volta Ó Já voltou Quantas pessoas? 21 Vamos lá Vamos Bota pra subir Voltei Olha Bina Shop Aterie Para Arranca Este facebook Hã? Solange Yantas Voltou Obrigada Solange Yantas Bina Seja bem vindas Voltou E olha E brito Ah é O facebook Fica assim mesmo Fazendo Obrigada Gente Agora Vou passar cola Não vou usar de silicone É melhor Ficou aqui no chão Peraí gente Lêce Tô amando essa aula Obrigada Quem? Tô A Lêce Tô amada Obrigada Lêce Aham Ah eu tô com medo A tampinha caiu Tô com medo que ela pegue Depois eu procuro a tampinha Mário Ribeiro Eu passo com alfinete Na fita Passa rápido Ah é Eu fiz na mão Passou rapidinho Vou passar a cola de silicone O meu avô falou assim Tô na área Aê pai Aqui O Pedro tá assistindo a live Ô Pedro Pedro é o namorado da minha filha Pedro Ai eu falei Pedro Olha a cara da Danala Ela já ficou olhando Procurando o Pedro Tá 2 a 0 pro Santos Dá pra ver? Ele tá assim Vamos Santos Agora eu vou cortar aqui Adelma Gonçalves falou Vai ficar linda essa caixa Vai Vocês vão ver O que eu vou colocar Que eu adoro Rosa Porto falou Aula top Que? Rosa Porto falou Aula top Muito bom com uma diretora Né Rosa? Ela tá cansada Ela já já vai se demitir Adelma Gonçalves Vai ficar linda essa caixa Obrigada Adelma A tia Mira falou Você tá ficando bonita a caixa Obrigada A caixa de Paula Falou tá ficando bonita Obrigada Cássia Olha aqui Que foi meu anjo? Que tu tá me olhando assim? Pergunta se o Pedro vai vir O que? Aqui É Pedro Tu vai vir hein Pedro Olha ele me olhando Pedro é o namorado da minha filha E a minha cachorrinha tá assim ó Com aqueles olhos A Nala gosta mais quando o Pedro vem do que eu Ai Nala Você é muito fofinha Você é muito bonita Olha voltou Todo mundo Obrigada Sônia Araújo Boa noite querida Cheguei agora Oi Sônia Tudo bem? A tia Mira falou Dani você cortou o cabelo? Cortei Fiz progressiva tia É que tá um calor aqui Que eu prendi um pouquinho Pintei também A Cris Carvalho falou sim Ah tá Sim Ah pra Dani você cortou os cabelos A Cris Carvalho é uma figura A Rosa Porta Essa cachorra é fofoqueira Ela não pode ver um Ela fica latindo pra faxineira aqui embaixo Ela sabe que a faxineira chegou Quando você prendeu o cabelo que eu não vi? No começo a Rosa Porta falou que tava com calor por mim Cris Carvalho você tem que aprender a fazer canto mitrado para não cortar a fita Não entendi Você tem que aprender a fazer canto mitrado para não cortar a fita Ah meu Deus Mas outra coisa Canto mitrado? Ai Cris Depois me explica Lá no WhatsApp Canto mitrado A minha avó ela é muito fofoqueira mesmo Canto mitrado? Elisabeth Rodrigues Boa noite a todos Oi Elisabeth Quem tiver chegando Quem tiver chegando Compartilha E Tá rolando a brincadeira dos artistas Vocês escolhem o artista É 10 reais Ó Aí quarta-feira que vem eu sorteio essa caixa Vou cortar aqui Agora Vou pegar minha cianinha Essa caixa pede uma cianinha Peraí Deixa eu ver qual é o começo da cianinha Gente Tá um calor aqui Olha Vou colocar aqui Tá Ai caiu Vou colocar aqui Que é melhor Eu esqueci Eu não sei Eu acho que não saiu o som Angela Guso Boa noite Boa noite Angela Guso Ó gente A tia Miriam falou É como se estivesse Incapando um caderno É mais ou menos Tia Mais ou menos Todo cuidado Karen Mendes Que fofura Ai vai ficar muito lindo Peraí Deixa eu segurar um pouquinho Cris Carvalho Eu tenho um vídeo Ixi Sai da live Tem um vídeo Da Rara 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 Lembranças Ela é ótima Você Vai se encantar com as caixas que ela Fome E se vai fazer Contro mitrado com fitas Ela é top Qual o nome Depois você olha Porque eu não sei falar Isso aqui não Cris Depois me manda no whatsapp Cidra Freitas Oi Dani Desculpa o atraso Oi Cida Seja bem vinda Gente Tô com a mão toda colada Ai 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 Essa cola de silicone Ela é boa Viu Cola até a mão Ai meu pai Ai Tá tudo colado aqui Esqueci de comprar Lencinho umedecido Tem que comprar Pera ai Tia Mia Entende esse desesperado Que está tocando o interfone Ai secretária Ah não É meu celular Eu abaixei Mas Hoje ele não Não funcionou Não entendi o que aconteceu com ele Ah tia Aqueles barulhos que eu coloco Só assim eu escuto Quando toco whatsapp Ah a Carla falou que já te mandou no whatsapp Obrigada Carla Muito obrigada Deve ter sido isso o barulho Mas não faz mal não Ó Deixa eu tirar mais um pouquinho Essa cola Deixa eu ajeitar aqui Tão quietinho? Mira tá doidão esse celular Olha lá gente Cola de silicone Aí passa a cianinha Pera ai O dedinho grudando Agora eu vou cortar aqui Daqui a pouco ela assenta melhor Tá? Aí Olha gente Olha Cianinha Passa fita E agora Ó Tá bem ó Forradinho A Cida Feita Fazendo Sanjica aqui Ai Cida Não faz isso comigo Adoro A Carla falou Vocês são santistas Meu marido Está assistindo o jogo Quer dizer Quer dizer Nós somos Daqui de Santos Mas a gente Não torce Para o Santos Não né A gente não torce Para nada É Ó Eu sou corintiana Por causa do meu pai Que está aí Né Sempre em homenagem Ao meu pai Então ai Quando o Corinthians Está ganhando Eu gosto de De assistir um pouquinho E Porque eu sei Que ele está vibrando Lá do Do outro Ele mora em Santa Catarina Ai como ele torce Pelo Corinthians A gente gosta de torcer Pelo Corinthians Também E para Que a gente Sabe que Nada Eu gosto De esvoar Quem está perdendo Agora A 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 Muito legal Tia Ai que legal Tu não perguntou O Pedro O meu pai falou O meu avô falou assim Tu não perguntou Para o Pedro Quanto está o jogo Está 2 a 0 Está 2 a 0 Pai É Santos e quem Santos e Não sei Gente Isso aqui é um CD O que que eu fiz Eu colei Está 2 a 0 Mãe Não está 3 a 0 Eu colei Um papel cartão Outro papel cartão Isso aqui Eu mandei imprimir Na Na loja O desenho Da Mini É Santos e Boca Júnior Mandei imprimir Na 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 loja Né De Sherps Né Mandei imprimir O desenho Da Mini Em adesivo Que eu gosto Muito No adesivo Aí eu colei No CD Que já estava Com os dois lados Colados Com papelão Com papelão Não Com papel cartão Para ele ficar Bem protegido Eu colei Com papel Contact Para Ficar Um papelamento Bonito Eu colei A cartolina Coloquei Essas Pérolas Alto adesivas Agora Vamos passar Cola Pode ser A cola Branca Cola Branca A tia Mira Falou Puxa saco Do pai A Lubrinha Te falou Que lindez Essa Mini Ai eu Olha Eu adoro A tia Mira Santos vai ganhar De 3 a 0 A tia Santis Deixa eu ver Cida Freitas Lindo pó vermelho É a Mini Só na Endone É a cara da Mini Não entendi Acho que ela falou Que você é a cara da Mini Segura bem Ai Que linda Cadinha da Mini Eu adoro Gente Ana Vanessa Falou Oi Oi Ana Vanessa Ana de Borrom Falou Que amou Gente Eu fui Pedir pro meu marido Quer dizer Pro meu filho Que Ele anda muito Aí nas lojas Ele Mãe Eu vi a camisa Do Mickey Camuflada Falei Por que você não Comprou pra mim Você sabe Que eu queria Aí a gente foi procurar Não tinha o meu tamanho Falei Mas eu ainda quero A camisa Do Mickey Camuflada Aí a gente foi na loja Meu marido Falou assim Você só quer do Mickey Falei Só quero do Mickey Mara Ribeiro Tudo combinando hoje É Verdade Olha 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 gente Que fofura Que fofura Agora Pra ficar Mais fofura Ainda Vou usar As flores Da Tatá Esqueci a combinação Que tu fez aqui Júlia Três flores Em cima E duas embaixo Eu acho Só que eu esqueci Qual era o modelo Minha filha Que gosta De fazer as combinações Já Esqueci Mas pode Por qualquer um Era pra ficar Era pra ficar Três diferentes Em cima Mesmo Uhum Já sei Peraí Ah Eles não estão vendo Né Não Oh filha Esqueci De falar Aqui Meu avô falou Que eu estou Sendo pro Santos Pra na final Ganhar do Palmeiras E ser campeão Ah Então não é a final Ah é a Semi agora Ah Sara Batistas Que delicadeza Um charme só Ah obrigada Sara Eu vou colocar Essa aqui E essa Aqui Então vamos lá Então vamos lá Vou colocar assim Ah porque o Corinthians Foi eliminado Já Já sei Vou colocar assim Fátima Silva Ficou maravilhosa Gostou Fátima Bom Marilene A branca da Tatá Estou segurando Estou segurando Um pouquinho Ai rocha Muito linda Gostou Gostou Ai Suzana Fofa É o que Oi Suzane Fofa É o que Fofa É o que Falou que está fofo Mas perguntou o que é Como assim O que é isso que está fazendo Ah Estou forrando Uma caixa Com tecido Uma caixa de MDF A Tia Mir falou Que show Dá para fazer Como um capa de caderno Seminário das professoras É Semanário É Semanário É mesmo Fica perfeito Cara imenso Nossa que gracinha Tá lindo né E as flores da Tatá Então Deixa eu segurar aqui Gente Porque demora um pouquinho Para secar Ela adere bem Só que ela demora Só um pouquinho Cara imenso Tem um papel de scrap Da Minnie E você me deu Uma ótima ideia Uau Que legal Cara imenso Que legal Essa aqui eu já colei Né 3x0 do Santos Agora vou colar Essa aqui Solange Nossa ficou linda Obrigada Parabéns Show Obrigada Solange Patrícia Oliveira Tá lindíssima Obrigada Pathy Cleusa Falou assim Está maravilhosa Essa caixa Parabéns Cleusa de Lima É Obrigada Cleusa Tudo bem Você não me falou Que Cleusa Estava aí Ou eu esqueci Ela só falou Alguma coisa Deixa eu segurar Aqui Nossa gente Está uma bagunça Aqui do lado No bar Todo mundo gritando Santos A Mara Ribeiro Falou que quadrinho de parede Também ficou legal Nossa Fica hein Mira Mira falou Mira falou assim Essas flores da Tata Dão um charme E delicadeza Da caixa Dão Ai as flores da Tata São incríveis Vou segurar Só um pouquinho Gente Vocês querem escolher Mais artistas Para Brincadeira Dos artistas Da Da caixa Ó Semana que vem A Tata Artes falou Está 2 a 0 Naquela hora Era intervalo Ah Chego Olha lá Estou falando isso Diego Pituca 15 Acho que 15 minutos Do primeiro tempo Sorteu Do 3 Dois minutos Do segundo tempo Gente Olha Ah É que ela está falando Quem fez o gol Diego Pituca 15 minutos Do primeiro tempo E solteu Do 3 minutos Do segundo tempo Gente Ó Ó Ó Forradinha Por que que eu quis fazer primeiro Obrigada Nossa Ela jogou Meu Deus Que barulho Obrigada Lu Lu brilhante Gente Gente Por que que eu quis fazer primeiro esta parte Porque demora bastante Alessandra Murilo Obrigada Quando começou já estava lindinha Ah Obrigada Cleusa Nossa Tata Artes Está tão antenada no jogo Gente Aí Deixa eu falar o seguinte Ó Mira Peça por gentileza Peça para a sua secretária Falar um pouquinho mais alto Será que é porque ela está trabalhando na Na De grátis Ela está lá No canto da cama A Tata Falou assim Agora sim 3 a 0 O Lucas Braga 5 minutos Segundo tempo Ela falou tudo direitinho Gente Você estava me dando Ternada Hein Tata Ó Eu vou comer um japonês É na tua casa Hein Tata Tem aqui um É um armáriozinho De MDF Que guarda as flores Guarda as flores Guarda colar Mãe Eu quero tudo rosa Com um monte de flor da Tata Falei Aí tocava com as flores da Tata Ai eu adoro flor da Tata Eu quero um monte de flor da Tata Tudo colorida Tudo com rosa Gente É o seguinte Está vendo essa parte Ela é alta Vocês querem que eu faça agora Ou que eu prepare um videozinho Para fazer Vai demorar um pouquinho Para forrar ela toda A gente faz um video rápido Edito Vai ficar bem legal O que vocês acham Depois eu forro essa parte A minha filha sabe editar um video Eu quis Tem muita gente elogiando O que eu falo de todo mundo Fala Eu estou vendo aqui Gente O Lécio de Almeida Ficou maravilhosa Vânia Cabral Show Carla Almeto Linda Elisângela Uau Mara Ribeiro Top Show Gizuane Show Show Linete Top Obrigada Então eu quis fazer essa parte primeiro Porque a forração demora um pouquinho Ela é alta Vocês querem que eu forre aqui na live? Ou que eu faça um video? Edito direitinho Bonitinho Porque ela é bem alta Vai bastante tecido Tá Faz com calma e depois posta Vocês Gente O processo é o mesmo Da tampa E da parte de baixo O processo é o mesmo Por isso que eu fiz logo a parte de cima Pensei que você fosse pintar a parte de baixo Não Eu vou forrar também Eu vou forrar Tá bom Obrigada É melhor né Que se não Obrigada Tia Porque se não Vai ficar muito tarde né Vou fazer um video E ó Vou colocar no Youtube Daniela Medea Artes Vão lá Quem não se inscreveu Se inscrevam Essa caixa é enorme gente É fundo Olha ó É ótima 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 Perfeita Obrigada Mara Ribeiro E aí Quem é que Pera aí Então vamos tirar o print Pera aí Deixa eu arrumar meu cabelo Ah você quer na live Elisângela Solange Faço com calma Eu faço com calma Eu faço um video Coloco no Youtube Gostou Fátima Gente a Fátima Silva Depois você termina É né A Fátima Silva É administradora do grupo Artesanato Nossa Senhora de Fátima Eu sou moderadora do grupo E já já vai ter umas lives Bem legais Faz lá Faz com calma Depois termina Mãe Vou encerrar Para o seu rosto Sem outra peça Para o rosto aqui Gente Já tá linda Imagina ela toda pronta É mesmo Obrigada Lê Minha parceira De tags de biscuit E tem umas coisas novas Que ela tá fazendo Quem é que vai tirar print Quero te arrumar aqui Para não aparecer Oi Valter Sara Batista Faz com calma Depois mostra Valter Muito obrigada Dá para guardar Seus perfumes Quem sabe Essa hora não ganha Eu faço uma outra brincadeira Com essa Ou quem sabe Eu não faça com essa Olha lá Obrigada Olha lá Gente A Tatá Colocou meu canal Do Youtube Tira a luz Para tirar o print Porque tá refletindo Tá Valter Já chegou Os vernizes Muito obrigada E quem ganhou Foi a minha tia Mira A caixa com os vernizes Tiro a luz Tá refletindo Peraí Tranquilo Ficou bonito Seu cabelo Quem falou Obrigada tia Faça com calma Melhorou assim Deixa eu ver Obrigada Sandra Riato Deixa eu arrumar aqui Tô muito suada Gente Peraí Ô Francisco Meu parceiro De resinas Faz com calma Né Porque se não Fica muito tarde E aí Júlia Vai que eu vou tirar print Tira em print Assim Tá bom? Calma aí Tô tirando Tá bom Tô muito tempo parada Tô muito tempo parada Tiraram print Como é que é? Que nem a Bela faz Como é que é? Tira aí Júlia Ana Vanessa Você é de balneário Não tia Tá um calor horrível aqui Obrigada Solange Obrigada Tata Por colocar meu canal Do Youtube Gente Até 20 de abril Que é meu aniversário Aniversário da minha filha Eu quero estar com mil inscritos No Youtube Me ajudem Deu? Deu? O print? Alguém vai escolher? Gente Pode ser essa caixa aqui Ou pode ser essa caixa aqui O que vocês acham? Pra quarta-feira que vem? Essa caixa é muito bonita Na quarta não Júlia não quer Depois a gente resolve Né? Quem quer escolher Mais nome de artista? Eu quero Tá bonito o seu trabalho É muito excelente Obrigada Ana Vanessa Obrigada Tem que escol... Ficou lindo E você tá uma gata Obrigada Sol Urbinati Gente Quem quer escolher Um nome de artista Pra ser sorteada Uma das caixas Alguém mais quer Quem resolver Me chama aqui no WhatsApp Que tá fixado Aí fala... Ana Vanessa falou que quer Ana Vanessa Escolhe um... Um artista Ana Vanessa Escolhe um artista Ai gente Eu adorei Então gente Eu vou esperar Quem quiser comprar É... Muito obrigada Cleusa Por estar na minha live Muito obrigada Boa noite Que Deus te abençoe Gente Ó Estão me mandando os prints Já Então Eu vou encerrar Por aqui Tá gente Muito obrigada Olha Eu tô muito grata Pelas minhas parcerias Muito feliz Muito feliz Pelas que eu ganhei hoje Edna Maria Com as rendas de biscuit Natália Caroline Com scrapbook Guardanapo Slim paper Giovanna Antonelli Pera aí Me fala aí o nome Júlia Pra eu não esquecer A... A Elisângela Rosseto 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 Elisângela Rosseto Escolheu Giovanna Antonelli Obrigada Ai vocês me chamam no whatsapp Pra fazer o depósito Você gosta Cida Eu também amo Mini e... Obrigada Vanna Obrigada tia Cris Carvalho De qual Que é o tipo Tem que escolher Ah Você escolhe o nome De um artista Que você gosta De um cantor Ou uma celebridade Cada nome é Dez reais Obrigada Nair Deus abençoe Mara Que Deus te abençoe Aí É... Ana Vanessa Aqui embaixo Está meu whatsapp Você pode me chamar Parabéns a você E a Dani Para suas amigas artesãs Também Obrigada Tia Obrigada Ó Estão me mandando Os prints Gente Eu vou esperar Ver se a... A Jojo Jojo todinho Legal Legal Gostei Ana Vanessa Pega meu whatsapp Pra... Pra ver como é que é A forma de pagamento Falar comigo Tá Pega meu whatsapp Aqui E qualquer coisa Quem não conseguir Meu whatsapp Na minha página Tem um ícone Que vai direto Pro meu whatsapp Tá Então gente Eu vou encerrar Por aqui Agradeço a todos Muito Muito obrigada Grata Por todos estarem Aqui na minha live Que Deus abençoe A todos Que Deus abençoe A família De vocês Que Deus abençoe A casa De vocês Boa noite E ó Olha só Ela é alta Isilda A Isilda Tá entrando agora Muito obrigada A minha tia Mira Minha tia Mira É maravilhosa Mãe Obrigada Obrigada Lu Tchau tia Muito obrigada Tia Então beijo Pra todo mundo Eu vou desligar Eu nunca consigo desligar Do mil tiaus Do vários tiaus Beijo pra todo mundo Tchau gente Vou lhe... Tchau tiaus